Vão Salles 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 A doça tranca é um cidadão de bem Um empresário que precisa relaxar Fim de semana ele pega as novinhas E patrocina um churrascão em alto mar A mulher anda de copo na mão, biquíni e fio ventão Postando foto na sua rede social Cheia de pose de patroa, ela é da zona Quem vê de longe pensa que ela é a dona Mas o dono da lancha é o cabeça branca O chapanque banca é o cabeça branca Porque a novinha na hora dá selfie Junto com as amigo coroa nunca aparece O dono da lancha é o cabeça branca O chapanque banca é o cabeça branca Porque a novinha na hora dá selfie Junto com as amigo coroa nunca aparece Orte M Divulgaçais O Moral de São Paulo Tem amores na vida que não tem mais Não são pra vida Nesse caso eu e você somos a prova viva Tem começo que o fim nem passa na cabeça Até que um belo dia esse dia chega Chega chamando pelo nome que chamou de amor E a boca que falou E a boca que falou te amo fala que acabou E o nosso pra sempre infelizmente não vingou Apesar de não te comover o meu sofrimento Mesmo que sair da sua vida seja um livramento Apesar de não te comover o meu sofrimento Apesar de não valer o algo que eu tô bebendo Mesmo que você ligue o foda-se Se segue sendo A maior saudade de todos os tempos A maior saudade de todos os tempos Orte M Orte M A maior saudade de todos os tempos A maior saudade de todos os tempos Mesmo que sair da sua vida seja um livramento Apesar de não valer o algo que eu tô damendo Mesmo que você ligue o foda-se, cê segue sendo A maior saudade de todos os tempos A maior saudade de todos os tempos Arte M, divulgações O Morão de São Paulo Tô apaixonado Fui esquecido, sinto que tudo acabou Tá tão difícil, difícil pra mim aceitar o fim do nosso amor Os nossos momentos, sempre lembrarei Agora é a hora de recomeçar, não posso esquecer o mal que me fez Lembro que chorei por você Lembro que só me fez sofrer Não vai embora, vai se arrepender Então, antes de me diga Que vai lembrar dos meus beijos todo dia Que vai sentir saudade da minha companhia Então, antes de me diga Que vai lembrar dos meus beijos todo dia Que vai sentir saudade da minha companhia Então Jocelynes, inconfundível Obrigado Silvano, o cantor apaixonado Lembro que chorei por você Lembro que só me fez sofrer Não vai embora, vai se arrepender Então Antes de me diga Que vai lembrar dos meus beijos todo dia Que vai sentir saudade da minha companhia Então Antes de me diga Que vai lembrar dos meus beijos todo dia Que vai sentir saudade da minha companhia Que vai sentir saudade da minha companhia Antes de me diga Eu te dei toda a minha vida Se eu me sozinha fui esquecida Todos os planos se elevou Se elevou, se elevou, se elevou Então Antes de me diga Que vai lembrar dos meus beijos todo dia Que vai sentir saudade da minha companhia Que vai sentir saudade da minha companhia Antes de me diga Que vai lembrar dos meus beijos todo dia Que vai sentir saudade da minha companhia Então Sininho Arte M Você foi chegando devagar Mexeu com minha cabeça, tirou tudo do lugar Agora estou aqui pensando em você Me trocaria tudo só pra poder te ver Me identifiquei no seu olhar Esse teu rostinho perfeito, como não se apaixonar? Eu sei tudo do seu jeito, não precisa mudar Me fala aí aonde posso te encontrar Pra poder te falar Oh, darling, aceita esse meu pedido, por favor Oh, darling, eu quero conhecer teus pais e te chamar de amor Oh, darling, aceita esse meu pedido, por favor Oh, darling, eu quero conhecer teus pais e te chamar de amor Você foi chegando devagar Mexeu com minha cabeça, tirou tudo do lugar Agora estou aqui pensando em você Eu trocaria tudo só pra poder te ver Me identifiquei no seu olhar Esse teu rostinho perfeito, como não se apaixonar? Eu sei tudo do seu jeito, não precisa mudar Oh, darling, eu quero conhecer teus pais e te chamar de amor Oh, darling, aceita esse meu pedido, por favor Oh, darling, eu quero conhecer teus pais e te chamar de amor Oh, darling, aceita esse meu pedido, por favor Oh, darling, eu quero conhecer teus pais e te chamar de amor Oh, darling, eu quero conhecer teus pais e te chamar de amor Orte M, divulgações, o moral de São Paulo Silvana Salles, o cantor apaixonado Longe, tão longe, mais perto do meu coração Sei que você tá Sonha, aparece, se esconde Parece um beija-flor Que beija-flor e some Depois me pergunta como estou Por que falo tanto de amor Se eu só penso em você Eu só quero você Você me dá inspiração E eu te dou meu coração Eu digo que te amo Na letra da paixão Você me dá inspiração E eu te dou meu coração Eu digo que te amo Na letra da paixão Arte M, divulgações, o moral de São Paulo Longe, tão longe, mais perto do meu coração Sei que você tá Sei que você tá Soma, aparece, se esconde Parece um beija-flor Que beija-flor e só em mim Depois me pergunta como estou Por que falo tanto de amor Se eu só penso em você Eu só quero você Você me dá inspiração E eu te dou meu coração E eu te dou meu coração Eu digo que te amo Na letra da paixão Você me dá inspiração E eu te dou meu coração Eu digo que te amo Na letra da paixão Você me dá inspiração E eu te dou meu coração Eu digo que te amo Na letra da paixão Você me dá inspiração E eu te dou meu coração Eu digo que te amo Na letra da paixão Oh, oh, oh Oh, oh, oh Gonzales, o cantor apaixonado Hoje eu me acordei pensando em você Te entreguei meu coração Você me fez sofrer Juro, mas estás um pouco de mim Desprezou meu sentimento Apostei tudo em você Fiz sua escolha Então vai sofrer Você não vale nadar Diz que está comigo Pode estar em outra Fingi ser santa Mas beijo outra boca Você rasgou o meu coração Te dei meu sobrenome Joguei a liza Escrevi contigo Você me fez sofrer Acabou comigo Estou em busca de outra paixão Agora salve coração Ainda zumbou de mim Desprezou meu sentimento Apostei tudo em você Acabou comigo Acabou comigo Estou em busca de outra paixão Você não vale nadar Você não vale nadar Diz que está comigo Não vale nadar Norte M Divulgações O Mourão de São Paulo Estou em busca de outra paixão 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 Troca a porta pro sapato baixo Mas só esqueceu de perguntar o que eu acho Antes de você eu já corria boi Já vivia nas vaquejadas Você chegou depois Querendo mudar minha vida agora Escreta o vaqueiro, respeita a minha história Eu tô indo embora, não vou levar nada Eu só quero voltar pra minhas vaquejadas Outra coisa que eu amo é correr vaquejada É o esteira passando a calda e eu passando o boi na faixa Eu tô indo embora, não vou levar nada Eu só quero voltar pra minhas vaquejadas Outra coisa que eu amo é correr vaquejada É o esteira passando a calda e eu passando o boi na faixa Silvano Salles no piseu Quando você decidiu, fica do meu lado Você já sabia que eu era todo errado Eu era vida louca, mas você quis assim Então por que agora você quer me proibir? Se o bebê te ama, se o bebê te ama Se o bebê te ama, se o bebê te ama Se o bebê te ama, se o bebê te ama Se o bebê te ama, se o bebê te ama Se o bebê te ama, se o bebê te ama Quando você decidiu, fica do meu lado Você já sabia que eu era todo errado Eu era vida louca, mas você quis assim Então por que agora você quer me proibir? Se o bebê te ama, se o bebê te ama Posso até ser cheio de defeitos Te amo, mas te amo do meu jeito Se o bebê te ama, se o bebê te ama Se o bebê te ama, se o bebê te ama Desconta essa raiva na minha cama Se o bebê te ama, se o bebê te ama Desconta essa raiva na minha cama E quando toca todo mundo Já sabe quem é E quando toca todo mundo Já sabe quem é Os paredão já tá tocando Visualizando o Instagram Comentando e o povo tá dançando E a poeira levantando Fuso e sol aumentando E a galera quer saber sabe por quê Sabe por quê Sabe por quê É diferente É diferente O meu solinho, o meu piseiro é diferente É diferente É diferente O meu solinho, o meu piseiro é diferente É diferente É diferente O meu solinho, o meu piseiro é diferente Vai macho, velho É diferente O piseiro com o Silvano é diferente E quando toca todo mundo já sabe quem é Silvano Salles, Silvano Salles E quando toca todo mundo já sabe quem é Silvano Salles, Silvano Salles Os paredão já tá tocando o tiquito Visualizando o Instagram, comentando E o povo tá dançando e a poeira levantando O fuso e o sol aumentando e a galera quer saber Sabe por quê? Sabe por quê? Sabe por quê? É diferente, é diferente O meu solinho, o meu piseiro é diferente É diferente, é diferente O meu solinho, o meu piseiro é diferente É diferente, é diferente É diferente, é diferente O piseiro com o Silvano é diferente É diferente, é diferente Vanzales, um cantor apaixonado Arriba, mochacha! Estou aqui bebendo em um bote, quem diz que na cerveja é intrigado por dia O dia inteiro de trabalho já é fim de tarde Me bateu uma saudade Me bateu uma saudade Eu sei que não posso ligar pra quem já me esqueci O coração prometeu nunca mais recair Só que agora perdeu, tá sem dignidade Me bateu uma saudade Daquelas que o coração arde 99125003 Olha eu recaindo outra vez Que tô bloqueado É muita raiva misturada com tristeza Olha eu chorando e dando porrada na mesa Que tô bloqueado É muita raiva misturada com tristeza Olha eu chorando e dando porrada na mesa Derrama, derrama a cerveja Arriba, mochacha! Arriba, mochacha! Não há que beber nenhum bote, quem diz que na cerveja é intrigado por dia O dia inteiro de trabalho já é fim de tarde Eu sei que não posso ligar pra quem já me esqueci O coração prometeu nunca mais recair Só que agora perdeu, tá sem dignidade Me bateu uma saudade Daquelas que o coração arde Daquelas que o coração arde 99125003 Olha eu recaindo outra vez Que tô bloqueado É muita raiva misturada com tristeza Olha eu chorando e dando porrada na mesa Ei, que tô bloqueado É muita raiva misturada com tristeza Olha eu chorando e dando porrada na mesa Ei, que tô bloqueado É muita raiva misturada com tristeza Olha eu chorando e dando porrada na mesa Ei, que tô bloqueado É muita raiva misturada com tristeza Olha eu chorando e dando porrada na mesa Derrama, derrama a cerveja Arte M Divulgações O Mourão de São Paulo Contatos para show 713377 0778 e 99347 8822 Falar com o empresário José Alves Cabeça-Tranca é um cidadão de bem Um empresário que precisa relaxar Fim de semana ele pega as novinhas E patrocina um churrascão em alto mar A mulher anda de copo na mão, biquíni, fio ventão Postando foto na sua rede social Se é a de pose de patroa, ela é da zona Quem vê de longe pensa que ela é a dona Mas o dono da lancha é o cabeça branca O chapanque banca é o cabeça branca Porque a novinha na hora da selfie Junto com as amigo coroa nunca aparece O dono da lancha é o cabeça branca O chapanque banca é o cabeça branca Porque a novinha na hora da selfie Junto com as amigo coroa nunca aparece Cabeça-Tranca é um cidadão de bem Um empresário que precisa relaxar Fim de semana ele pega as novinhas E patrocina um churrascão em alto mar A mulher anda de copo na mão, biquíni, fio ventão Postando foto na sua rede social Se é a de pose de patroa, ela é da zona Quem vê de longe pensa que ela é a dona Mas o dono da lancha é o cabeça branca O chapanque banca é o cabeça branca Porque a novinha na hora da selfie Junto com as amigo coroa nunca aparece O dono da lancha é o cabeça branca O chapanque banca é o cabeça branca Porque a novinha na hora da selfie Junto com as amigo coroa nunca aparece Orte M Divulgações O Moral de São Paulo Tem amores na vida que não tem mais Não são pra vida Nesse caso eu e você somos a prova viva Tem começo que o fim nem passa na cabeça Cabeça Até que um belo dia Sua vida seja um livramento Apesar de não valer o algo que eu tô bebendo Mesmo que você ligue o foda-se Cê segue sendo A maior saudade de todos os tempos A maior saudade de todos os tempos Arte M Arte M Divulgações O Moral de São Paulo Tem amores na vida Tem amores na vida que não são pra vida Nesse caso eu e você somos a prova viva Tem começo que o fim nem passa na cabeça Até que um belo dia Esse dia chega Chega chamando pelo nome que chamou de amor E a boca que falou de amor Fala que acabou E o nosso pra sempre infelizmente não Vingou Apesar de não te comover o meu sofrimento Mesmo que sair da sua vida seja um livramento Apesar de não valer o algo que eu tô bebendo Mesmo que você ligue o foda-se Cê segue sendo A maior saudade de todos os tempos A maior saudade de todos os tempos A maior saudade de todos os tempos Fui esquecido, sinto que tudo acabou Tá tão difícil, difícil pra mim aceitar o fim do nosso amor Os nossos momentos, sempre lembrarei Agora é a hora de recomeçar, não posso esquecer o mal que eu fiz Lembro que chorei por você, lembro que só me fez sofrer Não vá embora, nem se arrepender Então, antes de me indicar Que vai lembrar dos meus beijos todo dia Que vai sentir saudade da minha companhia Então, antes de me indicar Que vai lembrar dos meus beijos todo dia Que vai sentir saudade da minha companhia Lembro que chorei por você, lembro que só me fez sofrer Não vá embora, nem se arrepender Então, antes de me indicar Que vai lembrar dos meus beijos todo dia Que vai sentir saudade da minha companhia Então, antes de me indicar Que vai lembrar dos meus beijos todo dia Que vai sentir saudade da minha companhia Então, antes de me indicar Eu te dei toda a minha companhia Chamei sozinha, fui esquecida Todos os planos se elevou, elevou, elevou Então, antes de me indicar Antes de me indicar Que vai lembrar dos meus beijos todo dia Que vai sentir saudade da minha companhia Arte M Arte M Divulgações O Moral de São Paulo Você foi chegando devagar Mexeu com minha cabeça Tirou tudo do lugar Agora estou aqui pensando em você Eu trocaria tudo só pra poder te ver Identifiquei no seu olhar Esse teu rostinho perfeito Como não se apaixonar Eu sei tudo do seu jeito Não precisa mudar Me falaria onde posso te encontrar Pra poder te falar Meu darlem Aceita esse meu pedido por favor O darlem Eu quero conhecer teus pais E te chamar de amor O darlem Aceita esse meu pedido por favor O darlem Eu quero conhecer teus pais E te chamar de amor Você foi chegando devagar Mexeu com minha cabeça Mexeu com minha cabeça Tirou tudo do lugar Agora estou aqui pensando em você Eu trocaria tudo só pra poder te ver Identifiquei no seu olhar Esse teu rostinho perfeito Como não se apaixonar Eu sei todo o seu jeito Não precisa mudar Me falaria onde posso te encontrar Pra poder te falar O darlem O darlem Aceita esse meu pedido por favor O darlem Eu quero conhecer teus pais E te chamar de amor O darlem Aceita esse meu pedido por favor O darlem O darlem Eu quero conhecer teus pais E te chamar de amor O darlem Aceita esse meu pedido por favor O darlem Eu quero conhecer teus pais E te chamar de amor Arte M Divulgações O Moral de São Paulo Silvana Salles O cantor apaixonado Longe Longe Tão longe Mais perto Do meu coração Sei que você tá Sonha Sonda Aparece Se esconde Parece um beija-flor Que beija foi só mim Depois me pergunta como estou Por que falo tanto de amor Se eu só penso em você Eu só quero você Você me dá inspiração E eu te dou meu coração Eu digo que te amo Na letra da paixão Você me dá inspiração E eu te dou meu coração Eu digo que te amo Na letra da paixão Longe, tão longe, mais perto do meu coração Sei que você tá A sombra aparece, se esconde Parece um beija-flor Que beija foi só mim Depois me pergunta como estou Por que falo tanto de amor Se eu só penso em você Eu só quero você Você me dá inspiração E eu te dou meu coração Eu digo que te amo Na letra da paixão Você me dá inspiração E eu te dou meu coração E eu te dou meu coração Eu digo que te amo Na letra da paixão Na letra da paixão Você me dá inspiração E eu te dou meu coração Eu digo que te amo Na letra da paixão Oh, 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 oh Oh, 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 oh Vançales, o cantor apaixonado Hoje eu me acordei pensando em você Te entreguei meu coração Você me fez sofrer Ainda zombou de mim Desprezou meu sentimento Apostei tudo em você Fiz sua escolha Então vai sofrer Você não vale nadar Diz que está comigo Quando está em outra Fingi ser santa Mas beijo outra boca Você rasgou o meu coração Te dei meu sobrenome Troquei alianças Que vim aqui contigo Você me fez sofrer Acabou comigo Estou em busca de outra paixão Agora sofre coração Agora sofre coração Ainda zombou de mim Desprezou meu sentimento Desprezou meu sentimento Apostei tudo em você Fiz sua escolha Então vai sofrer Você não vale nadar Diz que está comigo Quando está em outra Fingi ser santa Mas beijo outra boca Você rasgou o meu coração Te dei meu sobrenome Troquei alianças Que vim aqui contigo Você me fez sofrer Acabou comigo Estou em busca de outra paixão Você não vale nadar Diz que está comigo Quando está em outra Fingi ser santa Mas beijo outra boca Você rasgou o meu coração Te dei meu sobrenome Troquei alianças Que vim aqui contigo Você me fez sofrer Acabou comigo Estou em busca de outra paixão Agora sofre coração Forte M Quico Gachás O Mourão de São Paulo Estou em busca de outra paixão Estou em busca de outra paixão Mas só esqueceu de perguntar Mas só esqueceu de perguntar o que eu acho Antes de você eu já corria boi Já vivia nas vaquejadas Você chegou depois Querendo mudar a minha vida agora Respeita o vaqueiro Respeita a minha história Eu tô indo embora Eu só quero voltar pra minha vaquejada Uma coisa que eu amo É correr vaquejada É o esteira passando a caldeia Passando o boi na faixa Eu tô indo embora Não vou dar nada Eu só quero voltar pra minha vaquejada Uma coisa que eu amo É correr vaquejada É o esteira passando a caldeia Passando o boi na faixa Eu que franho saí da rosa, esqueci o mato Toca o meu gibão pro moda grife importado Troca a porta pro sapato baixo Mas só esqueceu de perguntar o que eu acho Antes de você eu já corria boi Já vivia nas vaquejadas Você chegou depois Querendo mudar minha vida agora Escreta o vaqueiro, respeita a minha história Eu tô indo embora, não vou levar nada Eu só quero voltar pra minhas vaquejadas Uma coisa que eu amo é correr vaquejadas É o esteira passando a calda e eu passando o boi na faixa Eu tô indo embora, não vou levar nada Eu só quero voltar pra minhas vaquejadas Uma coisa que eu amo é correr vaquejadas É o esteira passando a calda e eu passando o boi na faixa Oi! Ai! Silvano Salles no pizinho Quando você decidiu, fica do meu lado Você já sabia que eu era todo errado Eu era vida louca, mas você quis assim Então por que agora você quer me proibir? Pega, tira essa neura da cabeça Posso até ser cheio de defeitos Te amo, mas te amo do meu jeito Se o bebê te ama Se o bebê te ama Se o bebê te ama Desconta essa raiva na minha cama Se o bebê te ama Se o bebê te ama Se o bebê te ama Desconta essa raiva na minha cama Quando você decidiu, fica do meu lado Você já sabia que eu era todo errado Eu era vida louca, mas você quis assim Então por que agora você quer me proibir? Pega, tira essa neura da cabeça Posso até ser cheio de defeitos Te amo, mas te amo do meu jeito Se o bebê te ama Se o bebê te ama Se o bebê te ama Desconta essa raiva na minha cama Se o bebê te ama 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 Desconta essa raiva na minha cama Se o bebê te ama 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 Desconta essa raiva na minha cama Se o bebê te ama E quando toca todo mundo Já sabe quem é Se o bebê te ama Aí bate certo E quando toca todo mundo Já sabe quem é Se o bebê te ama Vem se não sei nem bom Os paredão já tá tocando Tic-tac Visualizando o Instagram Comentando E o povo tá dançando E a poeira levantando Fuso e sol aumentando E a galera quer saber Sabe por quê? Sabe por quê? Sabe por quê? É diferente É diferente O meu solinho O meu piseiro é diferente É diferente É diferente O meu solinho O meu piseiro é diferente É diferente É diferente O meu solinho O meu piseiro é diferente Vai machuete É diferente O piseiro com o Silvano É diferente E quando toca todo mundo Já sabe quem é Silvano Salles Silvano Salles E quando toca todo mundo Já sabe quem é Silvano Salles Silvano Salles Os paredão já tá tocando Tic-tac Visualizando o Instagram Comentando E o povo tá dançando E a poeira levantando O fuso Eu sou aumentando E a galera quer saber Sabe por quê? Sabe por quê? Sabe por quê? É diferente É diferente O meu solinho O meu piseiro É diferente É diferente É diferente O meu solinho O meu piseiro É diferente É diferente É diferente Vai Vai É diferente É diferente É diferente O piseiro com o Silvano É diferente Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho